Olá a todos! Estamos aqui no Sistema Cantareira hoje sobre um câmbio solo para realizar análise de resistividade elétrica do solo. Com esse equipamento do resistivímetro, a gente vai conseguir calcular a resistividade do solo, posteriormente em cálculos e mapas, saber como está o armazenamento da água nessa região. Então, nesse tratamento, o nosso transecto foi posicionado em linha reta com espaçamento entre eletrodos de 0,38 cm, totalizando 22 eletrodos. A gente utilizou o arranjo de polo-dipolo em que os eletrodos vão ficar posicionados com AB, M, N. Os eletrodos AB são responsáveis para analisar a potência daquele solo e o M, N, a corrente elétrica. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma primeira leitura inicial para saber a resistividade do solo, posteriormente, aplicar uma corrente elétrica, que a gente consegue determinar também, e fazer essa segunda leitura. Então, aqui a gente tem o equipamento, a gente tem que ligar na voltagem e na amperagem. Esperamos o equipamento estabilizar, então nós fazemos a primeira leitura. Ao realizar a primeira leitura, a gente aplica uma corrente elétrica e depois realiza a segunda leitura, calculando, então, a voltagem e a amperagem. Esses métodos são muito interessantes, a gente gostaria que eles trabalhassem dessa forma, como esse tipo de charge aqui do serviço americano de solos e geologia, como se a gente simplesmente pudesse observar e ver através do perfil do solo onde está a camada mais umbo e a mais seca. Mas, na verdade, a gente tem que sentar lá e mudar bastante eletrodos de lugar, como eu vou mostrar na sequência, para a gente poder ter essa água monitorada em diferentes profundidades. Então, esse método baseado na resistividade elétrica do solo, eu utilizo um equipamento que se chama resistivímetro, e aí eu vou fazer levantamentos de resistividade elétrica, onde eu aplico corrente elétrica no solo por meio desse equipamento e vou medir a diferença de voltagem, a diferença de potencial elétrico. Então, ver aqui a diferença de potencial elétrico e a corrente que eu apliquei e por meio de um fator de forma, que é um fator K, que vai variar em função do arranjo com que eu disponho os eletrodos no campo, e é por meio desse arranjo que eu vou definir a profundidade de leitura e o alcance dessa leitura em termos de resolução, quanto mais detalhado ou menos, eu vou chegar na resistividade elétrica, e essa resistividade elétrica, tal como a constante de elétrica, eu vou associar com a umidade do solo. A resistividade elétrica dá a ideia da resistência à passagem de correlação à corrente elétrica. Então, ela tem uma relação inversa com o conteúdo de água no solo, como a gente vai mostrar adiante. Então, esses levantamentos são feitos dessa forma, a gente dispõe eletrodos aqui no solo, como estão mostrados aí pela seta, e a gente vai injetar corrente e ler corrente, e a partir daí a gente vai ter diferentes pontos onde a gente conhece a diferença de voltagem e conhece a corrente aplicada, eu chego na resistividade, e aí eu vou relacionar essa resistividade, como está aqui nesse trabalho da literatura, no eixo Y, e aqui a umidade do solo. Percebam que, diferente da constante de elétrica, como eu disse para vocês, a relação é inversa e exponencialmente inversa. Aqui foi uma revisão de literatura feita por um autor italiano, o Calamita, publicado, mostrando que, sim, há um padrão de influência das propriedades do solo, como a textura. Aqui, em pretos, solos arenosos, em amarelos, solos argilosos, tem padrões de diferenciar a resistividade elétrica de forma diferente. Aqui um trabalho nosso, a tese do Lucas, que defendeu recentemente, mostrando que o manejo também é capaz de imprimir padrões de resistividade elétrica, já que, tal como a constante de elétrica, também depende do solo, não só da água, mas varia exponencialmente com a água, mostrando aí a necessidade de calibração. Esse aqui é um outro trabalho que foi publicado esse ano, de 2021, da minha primeira orientada de mestrado, a Laura, onde a gente calibrou o resistivímetro, calibrou as propriedades de resistividade elétrica para um latossolo, e testamos diferentes modelos, para ver qual modelo ia ser melhor. E a gente percebeu que o melhor modelo é o modelo potência, ou power, em inglês, que é esse modelo aqui, superior ao logarítmico e superior ao exponencial. E as aplicações são vastas, percebam que eu consigo ter sensibilidade até para ver o efeito de irrigação, como nesse trabalho publicado aqui, em 2009, mostrando uma área com irrigação completa, uma área com irrigação deficitária, vejam que aqui eu tenho bem mais umidade do que aqui, a resistividade foi capaz de pegar isso. Também consigo pegar o efeito de compactação, já que vai alterar a estrutura, percebam um padrão de resistividade aqui na cor azul, como aqui embaixo, mostrando que isso aqui foi provavelmente um aumento de resistividade porque eu expulsei a área dos poros, porque eu quebrei macropórios, e quanto menos área eu tenho no solo, maior a resistividade elétrica do solo. Desculpa, menor a resistividade elétrica do solo. Então eu consigo sim detectar camadas compactadas também. Esse aqui é um monitoramento mostrando para mim uma das principais vantagens de se utilizar a resistividade, que é isso aqui. Vejam que no meu eixo Y agora eu tenho 50 metros de profundidade. Então eu consigo captar até o aquífero, o lençol freático, e consigo ver, por exemplo, nessa transição aqui, de uma área de floresta para a área de agricultura, e depois para a floresta de novo. Vejam aqui os padrões de resistividade, lembrando que quanto menor a resistividade, mais água e menos ar no solo. Também pode significar compactação, como a gente viu anteriormente. Esse é outro trabalho muito interessante, mostrando a transição de área de vegetação nativa, de floresta, para uma área de pastagem. Vejam que aqui eu tenho uma diferença de resistividade bem nítida, um padrão bem nítido entre essas áreas, e um levantamento feito de 0 a 5 metros. Então um poder de resolução muito grande.